Boa noite, pessoal. Como é que estão? Pus uma foto sem maquilhagem hoje de manhã no Insta. Depois, à tarde, é que me lembrei de colocar no Facebook. E agora, para variar, em vez de estar natural, estou aqui com um filtro novo do Facebook. Achei muito cheiro. Já viram? Fico com os olhos rosa e com umas asas de borboleta de lado. Era um bom disfarce para o carnaval. Já viram? Ah, na vida da passar com uma crise de meia-idade. Já viram isto? Não senti tão velha, pá. Este último ano em que temos vivido em pandemia, pá, parece que é uma eternidade. Parece que já estou em confinamento, pá, há quatro ou cinco anos. E depois é tal coisa a pessoa quando fala com amigos, com familiares, colegas de trabalho, sobre os concertos, sobre o cinema, sobre os pontos. Passa tempos que a pessoa tinha antes do Covid. Parece que já foi uma coisa que a pessoa viveu há dez anos atrás, há vinte anos atrás. Não tenho essa sensação. Que até me parece que passa mais devagar, desde que começou a pandemia. Essa, eu tenho andado sempre ocupada. Mas... não tenho atividades de lazer. Mas, chatice... A pessoa não pode viajar, não pode ir assim a um parque aquático. Este frango, provavelmente, também vai haver aquelas coisas dos semáforos nas praias. Eu, ano passado, não fui à praia. E digo-lhe uma coisa. Este ano... Se colocar atrás essa coisa dos semáforos... Para condicionar as pessoas do acesso à praia, eu também não vou. É assim, eu gosto de ir à praia quando me apetece, à vontade. Ir quando me apetece. Voltar quando me apetece. Não gosto desses condicionamentos. Tem que ir de x horas. Só pode estar x pessoas na praia. Essas coisas... Não dá para mim. Gosto de liberdade. É chato. É chato. O que é que estou a achar daquelas festivais de verão? O festival do Marisco, do Olhão... As festas... Norte a sul do país... Os convívios... Os amigos, os familiares... Acho que isto, quando tudo passar... Acho que as pessoas já não... Já não se vão cumprimentar como antigamente. Acho que só não vai haver aquela... Ligação de proximidade forte que existia antigamente. Para esta pandemia. Até porque as pessoas... Aprenderam a viver de outro modo. Afastadas umas das outras. A usar redes sociais. Em vez de terem encontros. Já num café, num jardim. Parecendo que não... Toda esta situação muda... A maneira das pessoas agirem. Não só... A curto prazo, como... A médio prazo. O que é que vocês sentem aí... Em relação a isto? Estão a conseguir... Desparar a vossa vida normalmente? Ou... Ou... Acham que... Estamos... A uma eternidade... Parados... Numa mesma situação. Eu, sinceramente... Já não sei o que pensar. Eu, sinceramente... Já não sei o que pensar. Assim, olha... Seja o que Deus quiser. Porque... A situação que temos vida a viver... Também... Sinceramente... Não é vida. É que a pessoa pode não morrer... Do vírus. Mas... Psicologicamente... A pessoa vai ficando... A funcionar assim... Um bocadinho de mal. Eu acho. Pronto. É a minha opinião. E acho que isto afeta... Mais... Os idosos. Se como me parece. A nível mental. Os idosos... Estão institucionalizados. Seis galares. Seis hospitais. Estão isolados. Não podes ver... Os idosos da família. A maior parte... Não sabe... Mexer em telefones. Muito menos... Fazer chamadas... Por vídeo. E acredito que... Se sentem-se bastante... Abandonados. E... Pronto. É assim... Até se me fugir assim... Para a lua. Para Marte. Para um sentido... Que não... Que não... Que não haja pandemia. Ou se eu puder... Andar na rua... Sem máscara. A respirar... O ar puro. Não sei... Sem ter saudades... De respirar... Sem ter uma máscara... Quase 24 horas... Na vossa cara. Eu acho muito chato usar a máscara. Tem de ser, né? Para proteger-nos a nós... E proteger os outros. Mas o que é chato... É chato. Eu não gosto nada de usar a máscara. Mas... Pronto. Olha... O pessoal aqui de meia idade. Vai ver aqui mais os vídeos do YouTube. Engraçados. Para ver se morri um bocadinho. E depois vou tentar dormir. E pronto. É assim a vida. Então beijinho para todos. Muita saúde. Continuem a... Fazer todas as pedidas de confinamento. Dentro do vosso possível. Trabalho. Estudos. Etc. E... Não sei mais que já... Tem de ser. 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 É assim. Vem. Boa noite para todos. Um bom resto de semana. E fica bem. Está bem? Depois chegar no fim de semana. Se me lembrar... Apareço por cá novamente. Vou fazer um direto. Vou fazer um direto. Está bem? Beijinhos. E boa noite.